a gente tem uma enquete que a gente colocou nos comentários também aí quem volta pro BBB hoje Dr. Fred Nicasio aparece com 74% pra voltar e a Marília Maria Bonita 25% o público do UOL quer treta, quer entretenimento de qualidade, e aí eu vou deixar um comentário rapidamente sobre o Nicasio o Nicasio é um participante que não dá pra você comparar ele com qualquer outro de outras temporadas não dá pra falar que ele parece com a Juliette não parece, não dá pra falar que ele parece com o Judo Vigor, também não parece ele é um participante de personalidade única e como a Yas falou aqui ontem deslocado da realidade ele vive uma realidade paralela e é um participante muito interessante pro jogo tem falas complicadas como teve essa do Bruno que a gente acompanhou e é totalmente dispensável e condenável, tem mas o restante das falas dele e do jeito dele, da forma como ele reage, acaba virando meme acaba gerando discussão na internet ele movimenta o jogo e ele não foge de ser quem ele é nos momentos em que ele é questionado e em que ele é cobrado né, as vezes a gente pode sentir ele atuando como ele foi quando ele voltou pro quarto quando ele entrou no quarto secreto calma Tadeu, só um instante que a Marília, calma Marília pediu um minutinho pro Tadeu que tava ao vivo em rede nacional ele pediu, então assim, o moço ele tem um jeitinho mas é ele, ele é autêntico e é a autenticidade, é o carisma que a gente precisa em reality show porque é nele que a gente se apega tirar ele, na minha opinião nessa altura do campeonato é um grande erro estratégico pro seu próprio entretenimento você quer um BBB chato, morno, frio? não tire o Fred Nicasio na minha opinião, tá bom? e se ele ficar lá e continuar falando coisas aí sim, é só você colocar ele no paredão e eliminar na primeira oportunidade